E aí, Gabriel? E aí? Tu não come sushi, não? Não, mas eu não quero de boca cheia. Ixi, boca cheia! Ihhhh! Tá de boca cheia! De barriga cheia. E aí, Gabriel? E aí? E aí, Gabriel? Ah, tá solteira? Não. Você tá solteira, Gata? Ihhhh! Tá solteira? Mas tá disponível. Tá disponível? Hã? Tá solteira e disponível? Nossa, Gabriel! Mas não era casal com o Briel? Não. Não, vamos lá. Vamos falar. Você tá solteira ou não tá? Dá um hot water esse daí. Vamos ver? Hum hum. Muito bom. Então quer dizer que você tá solteira? Não, eu tô solteira. Não, eu tô solteira. Tá solteira? Solteira. Mas tá disponível ou não tá disponível? Não. Ah, não! Gabriel ameaçou. Ô, Calan, você tava falando com quem? Eu ouvi você falando com a mina ali no telefone lá atrás. Quem que era a mina? Ah, rapaziada, a mini, tu diabos. Ô, Natália! Oi! Tava falando com a mina ali, mano. O que? Tava falando com a mina no telefone. Eu ouvi. Eu sei. E eu vim só por causa dela. Tinha duas ruivas lá. Eu falei, eu vou levar mais uma. O cara ia agora. E aí, Rafa? Ó, Rafa, vem aí. A mansão com as chaves visitar a gente. É? E aí, Rafa? Eu vim por causa da rua, irmão. Falei, tô com duas lá. Vou querer levar mais uma. E aí, como que não vai fazer isso aí? Eu passei a deixar a mão aqui. Deixa mais uma troca. Ô, louco, vai deixar as aqui? É, vai falar uma troca. Traz ela pros meninos aí. Traz ela pros meninos? Mas e aí, Natália? Você é a corna da casa, mano? Qualquer fita. Porque o Calan tava falando com o outro no telefone ali. Vocês se pegam. Mas tá normal. Sabe o que ela falou esses dias, mano? O Paiva, o MC Paiva, mandou uma mensagem pra ela de madrugada, né? Conta aí, Briel. Eu quero que você conte. Onde você já assistiu um negócio desse, Rafa? Você tá ficando com a menina. Aí, firmeza. Primeiro da madrugada, a menina recebe uma mensagem de alguém. Você fica aí. A gente larga lá e vai. Vai com o bravo. Você acha que... Não, não. Nunca mais ligava na cara. Nunca mais ligava na cara. Mas todo cor não é assim mesmo. Não, mas eu não fui. Eu fui porque não viu a mensagem. É, se tivesse visto tinha... Tinha indo? Lógico. Se você tivesse visto a mensagem, você iria? Sim, sim. Fala a verdade. Fala a verdade. Se você deixasse eu ir. Eu acho que... Eu já sei. Eu já sei. Hummm. Não, mas ele sabe. Porque é o Paiva. Então o Paiva pode? Só o Paiva. Ô, tem uma fazenda ali. Tem uns gatos passando. Quer ir lá ver não? As minas novas? Tem uns melórias lá. Quer ir lá ver? Eu não. Só carne boa as minas que tá lá? Uhum. Ah, não pode, né? Ô, e você aí, Gabriel? Fala aí. Oi. Tão se conhecendo. Tão se pegando uns dias já, né? Na tarde. Desde quando chegou. Primeira noite. É mesmo? Já dormiu junto. Uhum. Longe de mim, né? Apesar desse conteúdo aí. E aí, Rafa? Vamos aqui. Chega aí. Caralho, tá bonito, hein, mano? Aí... A vaca deu uma lambida. Tô bonito? Arruma gatinha pra mim aí hoje. É do pau, cara. É do pau? É do grau, cara. Você não tá ruiva aqui? Você trouxe mesmo? Qual que é o nome dessa ruiva aqui? O que é o nome dessa? Oi? Gabi. Você é onde, Gabi? Sou... Quem é a namorada dela? É a namorada que terminou. É a namorada do Roger. Mentira! Que Roger? Dele. É mesmo? Mentira, mentira, mentira. Ela é da praia? Do litoral? É, ela é da praia. Será de que lugar? Praia Grande? Praia Grande? Praia Grande. Do lado da mansão. Isso, do lado da mansão. Sim. Família, essa daqui, ó... Essa daqui, você chegou aqui o quê? Fala pra rapaziada aí. Porque senão vai falar que eu tô cometendo bullying, né? Então fala dela. É, meu Deus. Fala aí, você chegou aqui como? Com roupa larga. Não, chegou igual um homem, cara. Não, com roupa larga. Chegou toda... Sapato Grande, não foi? Fala a verdade aí pra rapaziada. Não. Foi? Não. Agora, gente... Gente, não. Eu uso roupa larga também. Aí a gente fica com essa graça aí. Que graça? O que que eu falo? Fala aí pra rapaziada. Ele tá falando que eu sou Maria Sapatão. Não, não é Maria Sapatão. É Maria de Noite João. Mas não é? Somos. Não é, não? Ó, ela chegou aqui bastante, agora tá pegando os caras tudo, cara. Mentira! E ela tá pegando a mulher, agora tá pegando os caras tudo. Mas os caras tem que tomar cuidado, porque a menina... Os caras que ela pega lá, olha o tamanho da unha desse. Ô, Gu, a gente vai arrumar uma namorada pra você aí. Essa é a missão. Por que que você já tá vermelho? Que você tinha? Tá rosinha. O gatinho. Ele já ficou vermelho, moleque! Ficou? Nossa! Vai pegar vergonha, meu irmão. Eu sei que ele vai namorar. Eu vou arrumar pra ele agora, que ele tá... Cala a boca que você é corno. Corno aí. Você é corno. Sua mina diz que se o pai vai ligar pra ela, ela vai embora e deixa você aí. Você não falou que ele tava falando com um monte de menina no celular? Um monte de menina, não. Tava falando com uma só. Então, um a um... Ego! Um a um. Tá louco! Ela vai querer... Calma! Não! Deixa meu amigo em paz! Calma, calma! Deixa eu falar! Não, mas eu já tô sabendo que a Paula e o Luan tá trocando umas ideias aí. E aí, Luan? Tá sabendo errado. Eu tô sabendo que é todo dia na varanda. O que que tá acontecendo na varanda? É mentira! É mentira! Eu tô vendo um bichinho que tava com um barulho estranho aí. É! Tão inventando! Tão inventando! Como que é? Maravilha! Ah! Eu, né, Gabriel? Eu tô entendendo. Jamais, jamais, jamais. Maravilha! E essa loira aqui? Qual que é seu nome? O meu é Fran Xavier. Fran Xavier. Ela tem cara de ser perigosa. Ah, não! Já viu tudo? Já viu tudo? Já tá contando a sua história aqui. O que que tá acontecendo? Não foi o amor, não. Gente, vocês conhecem a Barbie da casa? Olha aí, é o Pedro. A Barbie não vem em casa também, dá pra... Dá pra vocês... O Ken! O Ken é a Barbie da... É o Ben 10. Ele não conhece o Ben 10, olha. Apareceu uma Barbie ali em casa lá. Só que ela mora do lado. A gente pelo amorão lá. Dá pra vocês dois anos. Vem e o Du Grau? Quem é o Du Grau? Quem é a Barbie? Quem é a Barbie dele? O quê que é a Barbie dele? O Edu? Ele falou que tava de olho na rua aí. Ele tava com a Rui nesse dia. Com uma rutinha aí na festa. E aí parceiro, né? Aí vai e... Vai espanar o vídeo? E parça, certo? Não, mas o vídeo é pra isso, irmão. As pessoas querem saber da sua vida... Querem saber se quer soteiro... Quem quer que eu conta a polêmica aí? A polêmica. Tem polêmica de Du Grau aqui, olha. Já já eu conto o do Serginho! Calma aí que eu vou deixar até você por último Não vale correr Eu sou a perigosa, gente Faz mal pra ninguém Ainda bem que é a perigosa Você não lembra da Bibi perigosa, da novela? Não, porque ele não é raiz Ele aprendeu da grau, do carrinho de grau Ah, para, pô, você é louco Aqui é 2012, filho, né? Você nasceu, né? Se liga, pô, isso aqui já vem de berço Nasceu dando grau Ambulância, tá na coma Não, nascia, chamando no grau Se você dá no grau, não sei E aí, Sarginho, tá suave? Suave Você tá bem, meu parceiro? Por que você tirou a MC Sarginho do Insta? Ah, não tirei, eu perdi minha conta Não tirei, perdi minha conta Não consegui colocar de novo Vou ficar quieto, depois eu conto pra vocês do Sarginho Pode falar agora, filho, né? Nunca, nunca Com o tal de... Pinto louco Pinto louco Quem que é esse Pinto louco, eu esqueço? Esse Pinto louco aí é coisa do Rafa, viu? O que? Pinto louco é coisa do Rafa Ele já chegou lá com esse apelido O Insta do Cigano que fala isso daí, Pinto louco Na verdade, é o Edu Vamos usar a transparência do Edu Tá com saia, né Edu? É, é, é Tá com escabioze Tá com escabioze Tá com escabioze Tá com escabioze Calma, não vou filmar na cintura pra cima O Edu foi sair com uma ruiva ali na tardinha do robozão ali Foi na tardinha do robozão, saiu com uma ruiva Tá com escabioze Tá com escabioze Tá com escabioze Tá com escabioze Gente, ele tá com escabioze Vocês viram, né? É, com escabioze É, com escabioze E aí, o que você tem pra falar dessa pessoa? Gente, olha, eu vou falar um negócio de vocês Eu tô aqui faz pouco tempo, mas o negócio é uma loucura Você é da onde? Londrina, Paraná Você é Londrina? Série 43, né? É top, não é? Fala aí Eu tava lá no Paraná, cheguei ontem Sério? Só que aí a gente tava em Curitiba e Pato Branco Ah, Pato Branco Do outro lado É, eu nasci em Laranjeiras do Sul É, do lado de Pato Branco E agora a gente vai pro Sul de novo Final de semana, é rápido Agora a gente vai pra Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Do outro lado lá É Santa Catarina Vamos lá fazer uma bagunça Fazer uma bagunça lá E aí, Serginho? Fala aí agora Já dá aquela passadinha lá no... Calma, é... Camboriú? Não, Camboriú tem lugares melhores Lá passar um pouquinho de frio Lá, como falou na mãe Gramado Gramado É, fala comigo, Fih Fala lá comigo Tem que ir lá conhecer Gramado O que foi? Esqueça, fala com a mãe A mãe das crianças é diferente É diferente das iguais, Fih Para É minha louca É parte da Deolane? Ganado É assim Só queria ter o patada da Deolane Ele tava da hora Olha que eu vim no espelho Por que você tá mandando... Tá fazendo silêncio pra mim? Pra mim ficar quieto É, eu gravei É que você tá buscando Eu tô gravando Tá aqui, o pessoal tá vendo a tela Tá bom, quero ver depois se eu fiz a sua Você não fez, Serginho? Não Não Tá com medo, hein? Tem certeza? Tem Lá, fala aí, pode Vou deixar outro vídeo aqui Que eu vou gravar só pra falar do Serginho Ah, meu Deus Vai dar muita coisa, viu? Os lingo aprendem também Que eu vou falar a verdade, viu? A fresta é do grupo, viu, moçada? Falou tudo de bom? Ó Beijo Chama É sério Ali é o quarteto do chifre, velho Sério? Isso que é bom, né? Quem é o mais chifrudo aí? Eu Vixe Você viu o que? Tipo É Tá ligado, rapaziada Tá ligado Tá ligado Vai furar o celular, viu? E aí Só chupando Um coco gelado? É Só chupando um coco gelado? É Só chupando um coco gelado? Isso é do que? Isso é do que? Isso é do que? É isso aí, filho É o melhor E é isso aí, família Encerrando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreva no canal, deixe seu like E... Diretamente... Space House Tchau 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 Tchau